Quem tem paciente aí de cervicalgia? Coloca, eu tenho. Quem tem paciente aí com dor de cabeça crônica? Coloca aí, eu tenho. Quem tem pacientes aí com zumbido? Coloca aí, eu tenho. Muitas vezes esses sintomas são condições clínicas que dentro da técnica do guarda-chuva, você está sobrecarregando a ATM ou está sendo sobrecarregada pela ATM. Uma via de mão dupla. E dentro dessa via de mão dupla, você tem que saber quem nasceu primeiro. A cervicalgia ou a DTM? Sabe aquele paciente de cervicalgia que não melhora muito? Que a dor vai e volta? Quem tem esse tipo de paciente de cervicalgia que vai e volta sempre? Vai e volta sempre. Ele pode ter relação com tensões e disfunções associadas a essa alteração crânio-sérvico-mandibular. E aí, quando você diz, Ah, Randy, eu não tenho paciente de DTM. Talvez você não saiba que o paciente de cervicalgia crônica, de dor de cabeça, de zumbido, de enxaqueca, possa ter relação com alteração da ATM. E a grande oportunidade que vem hoje para nós é que quando o paciente chega no consultório por problemas de cervicalgia, estalido, DTM ou não, e a gente domina o processo diagnóstico com testes específicos, você começa a ver que todo o processo desse paciente que está crônico poderia ter sido resolvido se a ATM tivesse sido bem avaliada pela sua característica de propriocepção, por sua característica tônico-postural, por sua característica intersetorial entre crânio e entre cervical, entre blocos, a articulação mais móvel da cabeça, que correlaciona essas estruturas. Diante disso, a gente tem sendo capaz de afetar os estalidos um posicionamento alterado desse temporal. O temporal pode estar rodado um pouco para cima ou ele pode estar rodado inversamente, um pouco para baixo. E isso faz com que a congruência entre a glenoide e o disco altere de posição. E na hora de abrir e fechar a boca, você tem um movimento inadequado do disco. E esse movimento inadequado do disco leva a desgaste, sintomas e comprometimentos. Outra coisa que talvez você não tenha pensado ainda, e aí eu costumo dizer que é um dos grandes problemas que eu tenho com os meus alunos em relação a isso, é que só querem entender a ADTM como um problema localizado. e só querem estudar direcionando o sintoma e a técnica. É o seguinte, ah, professor, me dá uma técnica nova. Professor, me dá uma orientação nova em relação ao tratamento e não conseguem buscar o entendimento, a causa verdadeira desse sintoma, desse desequilíbrio. E esse desequilíbrio vai mais do ponto de vista biomecânico, vai mais do ponto de vista anatômico, do que muitas vezes algo setorial, de deslocamento do disco por si só. E quando a gente começa a entender que esse disco que vai gerar o estalido, ele é passivo a forças externas, força do temporal, força na mandíbula e força também dos seus músculos associados, por exemplo, o píteregoideu lateral, que vai vir aqui, ele vem exatamente com a força que puxa esse disco aqui para esse ponto, juntamente com o côndulo da mandíbula para o ramo píteregoideu do esfenóide. E aí quando ele contrai para fazer a abertura da boca, esse disco se desloca para a frente e essa mandíbula gera um deslizamento mais uma rotação. E quando você não busca se atualizar quanto às relações integrativas desse bloco articular da mandíbula, do temporal, e como afeta, por exemplo, a contração muscular ou disco, você não consegue perceber, por exemplo, que se eu tenho uma tensão a nível de esfenóide, se eu tenho uma tensão a nível... Sabe quem tem pessoas que têm dor de cabeça nessa região da fronte aqui? Nessa região frontal, nessa região cronicamente? Essa é uma zona que tem conexão com o estalido. essa estrutura estalido-mandíbula-ATM começa a trazer relação com o paciente que tem dores nessa zona craniana, que é a zona exatamente do esfenóide, bem atrás da região ocular. Eu vou só completar aqui para você entender. Olha aqui. Órbita Ok. E aqui nós temos a órbita e logo atrás nós temos o esfenóide. Então, a partir desse entendimento mais global do nosso paciente, a gente começa a perceber que o estalido não é apenas algo íntimo da ATM, e sim algo associado com relações integrativas.